Mito, hoje eu vim aqui pra ser esse gatinho fofo que vocês tão vendo e pegar peixes muito grandes É, pera aí que eu ainda não sei como faz isso direito Uh, peguei meu primeiro peixe! E agora pra me vender o meu peixe eu tenho que apertar S Tá, isso parece... Não, pera aí, eu vendi meu peixe por 200 reais? Caraca, eu vou ficar rico, gente, que isso? Vendi o outro por 25 Olha, eu tenho que subir rápido antes que os outros peixes mordam o meu peixe, entendeu? Ó, calma, eu tenho que aceitar minha nova missão Eu tenho que capturar um peixe de mostarda Esse é o nome dele Calma, ó, primeiro eu coloco S Agora eu vou jogar ele de volta Ah, não, pera Calma, esse daqui é um peixe que eu não quero Então eu vou jogar ele Ah, não tem como usar ele como isca Uh, eu tenho um peixe que vale o duzentão Será que esse peixe de mostarda vai querer morder minha isca? Nossa, mãe, eu mandei na grama Calma A gente só vai conseguir pegar ele quando a gente tiver algo bem mais forte Não, algo não Essa isca bem mais forte E pera Ô, agora eu acabei de dar o upgrade nível E eu posso comprar uma nova vara de pescar E eu vou comprar essa daqui de metal, beleza Será se agora com essa de metal o peixe de mostarda pega? Ai, ainda não dá Parece que eu preciso de uma isca maior Enquanto isso eu vou ter que continuar pegando esses peixes fraquezinho mesmo Que eu vou me render bastante dinheiro por um bom tempo Ah, peixe chato Calma Peguei Uhul Ah, para de morder meus peixinhos Ah, não, mano, eu taquei de costas Calma Ó, vamos mandar aqui no meio Ai, mas daí o problema é que eu vou subir e ele vai morder Ó, eu tenho que mandar E eu tenho... Aí, vem assim Meu Deus Vocês vão morder meu peixe inteiro? Calma, eles morderam meu peixe inteiro, velho Que isso? Ó, vamos lá Ai, peixinho, peixinho, peixinho Isso, isso Você vale bastante coisa mesmo depois de mordido Ah, não, não Vem pra minha isca Oi, gente, a vida de um gatinho pescador é difícil, hein Ó, sai Não morde mais, não morde mais Tá, ganhei seis a um Caraca, meu Para de morder meu peixinho Uhul Ah, mano, eu jurei que eu ia pegar o peixe mó da hora Só que daí ele só chegou, deu uma mordida e saiu fora Não, não, não Uuuuah Gente Caralho, eu só preguiço o bicho Que chato Calma Eu comprei uma habilidade nova Ok Tá, calma Agora eu só preciso com peixe Mano, eu pensei que eu ia entrar nesse jogo Pra me desestressar, sabe Pra mim curtir a musiquinha Um joguinho de pesca Um joguinho legal Só que daí eu entro E tem essa benção de peixe amarelo Que fica comendo meus peixes, cara Ó, agora foi Agora deu Agora deu o GG Esse peixe aí vai pegar a isca Pegou a isca, beleza Ganhei seis um Tá ótimo, tá ótimo Duzentão, na verdade Ô, louco Ó, calma aí Que eu quero ver o que tem pra baixo Uuuu Nossa, mandei Caraca, quando eu mando longe Ó, ó Aqui foi Aqui deu o GG Aqui deu o GG Uuuu Tá, vai ser mais duzentão Aí, ó Peguei um peixinho legal Peguei um pe... Eles morderam tudo meu peixe Sai Gente, que peixe chato Hum, tá Se eu segurar espaço Eu também consigo jogar Isso vai me ajudar um pouquinho Mas também nem tanto Pera aí, galera Ah, eu entendi Calma aí Ó, se eu pego um peixe Tá, eu tenho que pegar um peixe Se eu pego um peixe Que é tipo um roxinho aqui, ó Por exemplo Um que não é tão bom nem tão ruim Ó, calma Mas eu tenho que pegar um peixe primeiro, né, jogo? Calma Vai, pega um peixe Um peixe Qualquer peixe Só um peixe Pra pegar um peixe Ó, se eu pego... Ó, aí foi Eu só preciso que um peixe venha aqui Por favor Ó, vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Vamos comprar tudo aqui, ó Vamos comprar esse Daí vamos comprar esse Pronto Agora minha linha vai cair muito mais rápido Ok Tá Meu Deus Eu tô te comendo tudo Meu peixe Ó, agora foi Agora vai Caraca, velho Ó, já sei Eu vou largar bem aqui, ó Daí ele vai passar por cima Passou por cima Pegou um peixe Pegou um peixe Ah, não, 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 não Calma Que agora eu vou ter uma isca melhor Uh, uh Ai Consegui Glória a Deus Aí, gente Foi, foi, foi Foi, foi Eu não acredito nisso, gente Eu consegui Agora eu tenho que pegar três cuddlefish Cara, esses peixes são muito chatos, mano Esses peixes são muito chatos, cara Ó, agora foi Agora foi Aquele peixe laranja que tá lá embaixo Vai vir aqui Gente, eu nunca pensei que a vida de um gatinho seria tão difícil assim Ok, ok Uh Eu peguei o peixe Tá, ok Eu peguei o peixe chato, gente Eu tô muito feliz agora Sério Vocês não tão Tá, eu peguei o peixe chato Agora eu tenho 50% a menos de obstáculos Só preciso mandar o mais alto que eu puder Uh Nossa, veio um monte Ó, tem uma baleia aqui embaixo Que da hora Calma Não, não Tem um montão de peixe ali Por que nenhum deles vem até mim Ó, aqui foi Aqui deu Aqui deu GG Aqui deu GG Ó, já sei Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Vamos aumentar Mais um upgrade Então, pronto Ó, todos os peixes que eu posso encontrar Todos os peixes que eu já encontrei, na verdade Ó, foi o Grumper O Mustard Fish O Cuddlefish Que é esse daqui que vale 50 O Swooper E o Round is Fin Ai, não Cara, essa foi por pouco Essa foi Uh, tá cheio de peixinho aqui Tá cheio de peixinho aqui Aqui, ó Pega, pega, pega Peguei Beleza Esse daqui eu já consegui completar a missão Agora é só jogar o mais alto que eu posso Pegar o Mustard Peguei o Mustard GG Boa Vem de Mustard Agora eu jogo aqui embaixo Peguei mais o Cuddlefish GG Agora não vendo ele Jogo ele pra cá E eu vou tacar nesse Mustard Boa Peguei o outro Mustard GG Tá, agora eu vendo você também Ou será se não Tá vendo, vendo Vendi esse daqui E eu também desbloqueei Um novo equipamento Parece Um novo upgrade Quer dizer, né Ó, eu consegui o Scouting Cara, esse daqui parece ser bom Calma aí Vamos tirar um upgrade desse Daí colocar um Scouting Pronto, agora sim A minha missão é pegar mais um Cuddlefish Então vamos vir aqui Pegar mais um dele E como ele não vale muito dinheiro É só eu tacar ele muito pra cá Tá, não deu em nada Deu mais um Cuddlefish Ó, e agora a minha nova missão É pegar dois Mustard Fichas Beleza Olha esse peixão aqui Será que é um Cuddle? É suficiente pra pegar aquele peixão? Acho que não, né Mas, cara Eu queria poder tacar essa linha mais longe Ó, vamos te tacar pra longe Aí, aí tá bom Não, não tá nada bom Não pega, não pega, não pega Não pegou, beleza Joga pra longe E ok, peguei um peixe legal Posso vender você também Agora joga pra longe Ó, tá dando boa minha estratégia, galera Peguei mais um peixe legal Não, não era pra te transformar em isca Tá, mas eu peguei outro no lugar Tá ótimo Nossa, essa daqui foi muito longe Uh, esse daqui vale 400 de dinheiro Caraca, esse é muito bom GG Nossa, eu tô fazendo uma boa grana aqui, hein E esses daqui eu não peguei ainda Ó, calma Pega um, pega um, peguei Peixe rei Ó, legal, legal Ó, essa baleia aqui Parece que ele queria morder o meu peixinho Então melhor não Vamos ver se algum peixe Pega Ok, esse peixe pega Ah, baleia Baleia Sai, baleia Uh, acabou Ai, 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 ai Uh, peguei mais um rei Beleza Caraca, gente Temos saindo muito bem Tô ganhando um montão de dinheiro Mais um no mesmo lugar Mais duzentinho Beleza E assim nós faturamos muitos dinheiros Mais um rei, mais um rei Ah, você com certeza não vai conseguir pegar, né Ah, esse daqui é o Scouter, gente Quando alguém pega a minha isca Ela não volta automaticamente pra Bahia E sim ela fica ali Pra que eu possa pegar as outras coisas Tá, será só algum peixe Ó, esse daqui é legal Calma Eu preciso de uma isca pra ele Eu queria jogar lá nos cuddles Aqui, ó Aí, peguei um cuddle Não Ok, vai servir de isca do meu jeito Agora eu jogo aqui Boa Pega ele GG Cara, eu posso arriscar agora Olha só, gente Eu não sei se eu arrisco Mas eu posso arriscar esses oitocentos E tentar pegar o lar de baixo, entendeu Cara, eu vou vender Eu vou vender Oh, my God Parece que isso daqui é interessante Quando eu jogo Ela vai mais longe Caraca, que maneiro Ah, mas funciona só uma vez Vou ter que comprar toda vez Que eu for usar isso daqui Tá, isso pode ser interessante Pra gente pegar aquela baleia Sai, sai, baleia Não quero você com essa isca Aí, ó Calma Pega um cuddle Qualquer coisa Qualquer coisa Um peixinho É, gente Eu tô precisando de uma vara de pesca Melhor Ok, peguei um cuddle Agora, com esse peixe aqui Eu posso jogar ele pra longe E deixar ele cair Tomara que caia lá na baleia Tomara que caia lá na baleia Caiu Não, não foi mesmo assim Entendi Tá, ele precisou melhor do que um cuddle Então nós vamos precisar de um peixe Tipo um mostarda Um mostarda eu acho que vai Ai, não, não, não Não morde meu peixinho Não morde meu peixinho Eu quero pegar aquele laranja O laranja parece ser o chefe de todos eles Entendeu? Porque onde o laranjinha vai O resto também vai Tá, esse peixe aqui vale 200 Eu acho que com ele Talvez a gente consiga pescar a baleia Vamos fazer esse teste Ó, vai cair certinho na baleia Vai Não, ainda não vai Beleza Eu preciso de um mostarda mesmo Caraca, nenhum peixe quis pegar a minha isca Foi? Ô, Pint Cadê os peixinhos que quer comer minha isca? Ninguém quer peixinho aqui, não? Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vou equipar a minha vara boa Vou colocar o Rocket Vamos jogar pra longe Cara Tá, eu vou precisar de uma isca melhor Pra pegar aquele ali Ó, agora com essa isca boa Vamos jogar um Rocket Ok Ai, peguei Beleza Peguei um peixe muito da hora com a Rocket E agora com esse Crumper Vou transformar ele em isca Virou uma isca muito boa Agora, ó Confia na cal Vai na baleia Tá, foi quase na baleia Deu quase certo Eu não posso deixar aqui outros peixes Peguei Consegui Caraca, ele vale 2.500 Que trilão GG, galera Deu certo Ó, peguei esse peixe aqui que é bom Ok Tá ótimo Vou vender ele Calma Ui Ah, não Preciso de uma isca maior Calma, eu não peguei esse ainda Peguei? Ah, ele vale 50 Tá bom Ó Calma Agora vai Ah, não Eu peguei o errado Calma Joga ele agora Tá, ninguém quis Bruh E agora é nível 6 Eu desbloqueei alguma coisa nova? Não, não Eu desbloqueei nada De novo Vamos colocar esse daqui Mais esse daqui Pronto Agora sim Esse daqui é o Supremo Ele vai tirar os peixes ruins de perto Vai Ah, não Não, não, não Sai outro peixe Ah, cara Eu quero muito aquele ali, meu Caraca, eu perdi dinheiro Mas tá Vamos colocar esses dois aqui de volta Jogar Caraca, mano Quer ver que Ah, velho Veio só o esqueletinho Mas calma que ele vale um monte ainda Ele vale isca Peguei Uh, foi Tá, esse daqui até que valeu a pena, gente Eu vou sempre precisar comprar um rocket Pra poder jogar esses peixes ruins pra longe Ok Tá ótimo, tá ótimo Beleza Peguei uma isca bem da hora Agora eu jogo ele pra cá Tá, nenhum peixe se interessou Uh, mostarde e fish Por favor, se interessa, mostarde e fish Aqui, ó Uma isca, uma isca Vai, deixa mais Desfaz Calma Eu vou precisar comprar um rocket Tá Outro desse daqui é interessante Não morde meu peixinho Não morde meu peixinho Ok, ó, eu posso arriscar Tentar pegar mais uma daquela baleia gigante E eu acho que vai ser isso que eu vou fazer Eu vou comprar esse mais esse Agora eu jogo Calma Interessante esse daqui Não é ruim não Não vou reclamar Uh, e cai aqui 2.500 Oh, tá ótimo Ainda bem que eu não reclamei Calma aí, agora eu posso pegar tudo esses outros aqui Caraca, meu Que da hora Valeu muito a pena, galera Ó, vamos pegar esse daqui agora 10 mil de dinheiro já Vou deixar esse daqui pra mim usar como isca Beleza E agora com 10 mil Opa, eu posso comprar uma nova vara Muito mais forte Calma, não era pra comprar uma bomba Mas até que serve Nossa, mãe Ela joga muito mais longe Que legal Mano, bem que eu queria pegar aquele ali Por isso que é importante De eu comprar Esse scouting aqui, ó Daí eu continuo tentando pegar peixe legal Calma Beleza, pegando a hora Cara, eu gostei dessa vara de pesca aqui Ela é bem forte Bem legal Ó, se eu jogo assim Dá certinho no mostarda Beleza Então se eu pegar uma isca E jogar assim Calma Aí, vai dar certinho no mostarda Agora é só ter calma Foi, peguei o mostarda Agora, com esse mostarda Eu vou jogar ele Com a mesma força E eu vou conseguir A baleia Foi Vai com calma Vai dar certo Peguei Boa, gente Vocês viram esse peixe? Caraca, ele foi tentar morder a baleia, gente Ó, e ele tá aqui na Bahia ainda Deixa eu ver como que ele é Ó, tem dois dele Tá cheio dele, gente Preciso de uma isca pra pegar eles Urgente Mano, como que eu vou pegar os outros peixes agora? Eu vou ter que comprar uma bomba pra poder pegar Calma aí Primeira coisa que eu vou fazer É pegar um cuddle Esses aqui, aqui de baixo Aí, peguei um Tá ótimo Agora eu venho aqui Eu compro a bomba Agora eu jogo pra longe Ah não Caraca, eles me combaram ainda Eu precisava muito que eles saíssem dali Que eu quero pegar eles Só que agora não vai dar certo Porque eles vão ficar comendo a minha isca toda hora E eu não vou conseguir pegar os outros peixes A não ser que eu consiga pegar esse verde aqui embaixo Tá, eu quase consegui pegar ele Foi quase Ah não, não, não Eu jogo muito forte Ah, tá, peguei muito forte de novo Mas peguei um cuddle Ah, o cuddle mesmo Depois de mordido três vezes Ele continua tendo a ser o mesmo valor de isca Então tá tudo bem Cara, eu tenho que pegar um desses verdes Porque eu acho que um verde desse Já dá certo pra eles, entendeu? Caraca, gente Que difícil isso Já sei Eu tenho 2.500 de dinheiro Eu vou vir aqui Eu vou comprar esse diving load Que faz ela cair mais rápido Eu acho que esse vai ser o negócio Porque eu preciso pegar os outros peixes E não esses daqui Meio pajamaco Sai de perto de mim, bicho E esse daqui vale como que é a uísca Ah, como é a uísca amarelinha ainda Ó, tem um peixe verde bem aqui perto Deixa eu tentar Caraca Tá, peguei um cuddle Agora eu jogo Tento pegar o verdinho Verdinho, jogo Mais um cuddle Tá cheio de verde ali no final Pronto, agora com o rocket Eu vou conseguir pegar o verde Não é possível Ok, vem o mostarda O mostarda já vai servir E eu vou ganhar muito dinheiro ainda Que sorte que eu peguei esse mostarda Ué, não foi? Ah, não acredito que não valeu Tá, agora eu jogo esse daqui Cadê os amarelão? Jogo Cadê os amarelos? Jogo Jogo Os amarelos Tá, daí essas bênçãos Sai, sabe? Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Peguei mais uma baleia GG Vamos comprar outro rocket Uma bomba Caso dê ruim E bora Peguei Ok Peguei o verde Logo que eu queria GG, gente Deu certo já Deu certo já Caraca Esse daqui vale muito Mas eu preciso jogar ele Eu preciso transformar ele em isca Calma Pega um amarelo Peguei um amarelo Ah Deu certo Caraca Meu, não acredito Quanto que esse vale? 5.800 Tá ótimo Eu tirei um dali Era tudo que eu queria Era tirar um dali Agora que eu sei que esse verdinho vale tanto Eu quero muito pegar ele O verdinho vale muito mais Do que ele deveria valer Na minha opinião, né? Mas eu vou reclamar não Ó, vamos fazer o seguinte Vamos comprar uma bomba E vamos jogar aqui perto Peguei Uhul Boa Calma Agora não morde, por favor Amarelinho Não morde Não morde Não morde Tá, ele mordou uma vezinha só Caraca E ele já vale 4.200 Gente Esse daqui é muito bom Tô com 12.000 de dinheiro E eu também Devoquei um novo poder Que eu posso comprar Esse daqui é bom também Esse daqui é muito bom Eu vendi Calma, tá tudo bem Ó, vamos comprar dois Esse daqui E agora Quando eu jogo Ele vai subir duas Nossa, mãe Ele sobe duas vezes Mais rápido agora Isso significa Que quando eu pegar Um peixe bom Ele vai vir muito rápido Peguei Agora vai subir muito rápido 900 Tá ótimo Eu posso jogar ele Ele vai virar uma isca super boa Ai, não virou uma isca super boa Tá, mas é suficiente Pro mostardinha pegar Beleza Nossa, tem um peixe vermelhão ali Não Era pra você pegar Eu quero mostarda Porque daí eu termino a minha missão Calma Foi Já peguei esse mostarda Esse mostarda já é meu, gente Dois mostarda Completei minha missão E ganhei milão Haha Esse mostarda Ele transforma em... Ok Uhul Peguei esse daqui bonzão também GG 15.800 de dinheiro Gente Essa vida De gatinho Tá muito boa Tá conseguindo pegar Um monte de peixe Muito da hora Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais Tchau, tchau Daqui a pouco O gatinho meteiro Volta pra pegar peixes Muito maiores Falou, gente Tchau